Música Vocês tem ideia do que é a granita citiliana? Pensa no Brasil naquela raspadinha que o cara faz na praia Bom, no Brasil eu lembro que o cara raspava o gelo Aí colocava um xarope, né? Uma groselha, uma essência de fruta Estamos aqui na Punivia, uma das sorveterias mais gostosas de Bolonha E nós vamos experimentar a granita agora Essa é a minha granita, eu escolhi limão e frágola, que é morango E se vocês puderem ver, ela tem uma consistência granulada, mas também bem cremosa Ela é considerada a bisavó do gelato Ela não contém leite, é só o suco da fruta Uma delícia, super refrescante Pouquíssimo açúcar E a gente tem que correr, porque é só nessa época do ano que a gente encontra a granita Tchau pessoal, o Felipe vai ficar sem dessa vez